Minha fraqueza também é uma força Voou mais alto que qualquer um pode imaginar É uma pena estar preso aqui Porque o brilho do que perdemos pode sumir Quando você se perde em algum lugar Meu coração até parece que vai naufragar Se eu não conseguir te encontrar Nem sua gentileza, nem a força que me dá Mas eu já sei Vai chegar nosso amanhecer E eu vou ao ponto mais alto que tem Eu irei correr com tudo pra chegar até lá E aposto que você está sorrindo Pois a dor que nós sofremos está quase sumindo Acho o bombondo é meu inimigo Mas eu fico em pé Pernas tremendo, mas vou rumo ao céu Te peço, siga em frente um pouco Mas pois chegou a hora de reviver, a hora de despertar Chegou a hora de reviver, a hora de despertar Lágrimas que chorei tentando acordar Formaram uma poça em volta do meu rosto e Por um instante eu mal respirei Achei que chorar fazia bem, mas não foi assim Mas eu já sei Eu já sei Achei que chorar fazia bem, mas não foi assim Eu vou ao ponto mais alto que tem Eu vou ao ponto mais alto que tem Eu irei correr com tudo pra chegar até lá E aposto que você está sorrindo Pois a dor que nós sofremos está quase sumindo Achei que chorar fazia bem, mas não foi assim Que nós sofremos está quase sumindo Achei que chorar fazia bem, mas não foi assim O mundo é meu inimigo, mas eu fico em pé Pernas tremendo, mas vou rumo ao céu Te peço, siga em frente um pouco Mas pois chegou a hora de reviver, a hora de despertar Chegou a hora de reviver, a hora de despertar